A região de Lisboa e Valdotejo foi a mais afetada pelo mau tempo até ao início da manhã de hoje. A depressão carlota provocou inundações e quedas de árvores. Quase 300 ocorrências registadas pela Proteção Civil, num total de mais de 600 intervenções registadas. Perto de 200 ocorrências aconteceram só na região de Lisboa e Valdotejo. A região mais afetada pela depressão carlota foi Lisboa e Valdotejo, onde houve registro de queda de árvores e inundações. Ainda assim, para hoje ainda estiveram 11 distritos sob aviso amarelo do IPMA para chuva e vento forte. As inundações foram sobretudo em estradas, caixas de elevadores e cabos de edifícios. Não foram registadas vítimas, nem foi necessário fazer realojamentos. Durante o dia de amanhã as condições melhoram um pouco, mas no domingo o tempo volta a piorar. Chuva que se prolonga para segunda-feira, pelo menos na região norte e centro. Carnaval chuvoso, mas com alguma subida das temperaturas. Já quem mora no sul do país tem promessa de sol no início da próxima semana.